Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu vlog pessoal. Eu sou o Gustavo e hoje nós vamos falar da joia do canal, né? Do Focus. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não caiu de paraquedas aqui, não tá ligado do que eu tô falando, clica aqui e vê o vídeo onde eu falo sobre a apresentação do canal, sobre o que a gente vai falar aqui, sobre o que nós vamos dar andamento aqui, beleza? Beleza? Aproveita, se você não quer perder mais nenhum vídeo, então se inscreve aí, deixa seu like, vem com a gente, vamos aí trocar uma ideia sobre carro, sobre tudo, né? Sobre o cotidiano. Não precisa ser só necessariamente sobre carro, mas vamos trocar uma ideia aí, vamos falar sobre o Focus primeiramente. Tem algumas coisas para fazer nele, então vamos para o vídeo, vamos lá? Bom, galera, esse aí é o caranga, né? Tá aí, é um Focus 2016, é um modelo Titanium, né? Com o pacote Plus, que é aquele pacote que ele já vem com o Park Assist, né? Dá para ver o sensor de estacionamento, tem o farol com assistência, né? De direção, é um farol que vira conforme você vai esterçando o volante, né? Falar do Focus, primeiramente é um carro que vem equipado com motor 2.0, com câmbio automático, de dupla, automatizado, de dupla embreagem, né? O famoso, o famigerado, que nós vamos falar depois, o câmbio Power Shift, que no primeiro momento já vou até falar para vocês que tem sido um câmbio de troca muito suave, muito gostoso de dirigir, muito bacana, tá? Ele vem equipado com motor 2.0, como eu falei, de 178 cavalos e 23.5 kgfm de torque. Editor, põe aí, editor, na tela, para a galera ver, para a galera saber dos dados do carro, eu não vou falar sobre os dados especificamente do carro, tem muito vídeo por aí que fala disso daí, tá? Então, vou me ater a outros detalhes, tá, galera? Bom, por que o Focus, né, galera? Bom, o Ford Focus sempre foi um sonho, meu sonho de criança, quando eu jogava Need for Speed lá na casa do meu primo, né, no Playstation 2. Ele me deixava jogar no Play 1, Play 2, Underground principalmente, eu sempre tive vontade de ter um Focus, né? Na época era aquele MK1 1.5, eu sempre tive vontade de ter um Focão. Por que eu comprei um Focus? Porque, aproveitando a desvalorização dele, né, é um carro que está bem desvalorizado no mercado, com um preço bacana, competitivo, né? Se você for comparar com outros carros, é um preço de um Onix, não desmerecendo o Onix, mas esse carro é de uma outra categoria, né, muito superior. E foi por isso também que eu comprei ele, além de ser um carro maravilhoso, né, um carro top demais, galera. E eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu fiz, se dá para ver que não está original, né, mas eu vou contar um pouco dessa unidade em específico, tá? Essa unidade eu encontrei lá em Osasco, né, lá na próxima capital de São Paulo, e eu estava procurando já um Focus e estava caçando por uns meses, né, por alguns, por algum tempo, um ou dois meses, tinha ido até ver alguns, minha mulher ficou louca, aí... E calhou de vir esse aqui, aparecer esse daí, tem baixa quilometragem, já vou mostrar lá dentro para vocês, e tem algumas coisinhas para fazer nele, e tem algumas marcas de uso, eu não sei muito bem da... não conheço muito bem a antigadona, mas, pelo visto, a gente pode ver aqui que ela deixou no... deixou o carro um pouco de tempo no sol, né, apesar da baixa quilometragem. Tem algumas marquinhas, né, na notaria, mas é coisa básica, né, de unha, não sei se dá para ver, marca de unha. Eu sei que era uma mulher, né, um antigo dono, na verdade, era uma dona, e... ela era fumante, então o carro, quando eu peguei, estava muito fedido, estava nojento por dentro, tive que dar um tapa nele, não está lento, meu pai me ajudou bastante nisso daí, estava... nossa! Estava horrível. Tive que dar um primeiro trato nele, e depois já comecei a fuçar, né, galera? O brasileiro não se contenta com nada, né, cara? Eu já cheguei, já comecei a fuçar nele. Vou mostrar umas coisinhas, vem comigo, ó. Primeira coisa que eu fiz, já foi pintar as rodas, né, as rodas deles, a roda dele é diamantada, né, se vocês puderem dar uma gulgada depois aí para ver, ou se não, eu deixo uma imagem dele aqui. Editor? Editor, põe uma imagem do... de como era a roda do carro, editor? Editor, por favor, hein? Eu sou o editor, cara. Tá bom. Vou colocar. Eu pintei de preto, ficou pintado igual a minha cara, apesar que essa roda ainda não ficou tão feia, mas... mas tem algumas... eu deixei escorrer, né, a tinta, pô. Pintar é um negócio... negócio... é um negócio muito difícil, galera. Pintar... valorizem bastante os profissionais de pintura. Um abraço para vocês, porque eu vou falar, não é fácil não, cara. É difícil. Ele vem equipado aqui, ó... com o pneu... Pirelli Cinturato P7. O pessoal reclama muito desse pneu, tá, galera? O pessoal fala bem melhor do Michelin. É um 215-50, aro 17. Se você não sabe... não tem ideia do que é isso, eu vou tentar explicar para vocês. O número 215 é a largura do pneu. É essa largura aqui, ó. que vem daqui até aqui. 215 milímetros, né? Que é referente a esse primeiro número aqui, ó. 215. O 50 quer dizer o perfil do pneu, né? 50% de 215. 50% dessa largura aqui é o perfil do pneu. 215. Então 50, 17, 17, 17 é o aro. O aro 17. Eu, sinceramente, não sei se é isso, não. Foi assim que eu aprendi. Se você sabe, deixa aí no comentário para a gente aprender, para a gente trocar uma ideia, beleza? Continuando sobre o carro, pintei os retrovisores dele de preto, black piano, né? Ficou pintando igual a minha cara também. Olha aqui, ó. Dá para ver, ó. Uma falha aqui. Foi uma pedrada, galera. Está vendo aqui, ó? Foi uma pedrada. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. Dá para ver a marca, né? Tomei uma pedrada e ele já descascou. É, vai ser um vídeo também aqui que eu vou arrumar um jeito aí. Não sei se eu mando envelopar. Ou se eu pinto de novo, né? Vamos ver o que eu vou fazer aí. Aqui eu coloquei a assinatura do nosso chefe, né? Para a minha caranga tem que ter a assinatura do chefe, senão não vale. E aqui o problema novamente, ó. O retrovisor. Tomei uma pancada aqui, galera. Deixa eu ver se eu mostro certinho. Deixa eu ver se vai focar. Ó. Dá para ver aí. Uma pedradinha. Acabou ficando desse jeito aí. Mas, no que mais que eu fiz? Teto. Fiz o teto. Envelopei. Mandei envelopar de Black Piano, né? Então, achei que ficou animal. Porque vem uma novidade ali atrás. Vocês vão ver no próximo vídeo. Acompanha aí. Essa grade cromada. Eu não detesto cromado. Eu já vi a roda. A roda era linda. Mas, se eu não gosto de cromado, galera. Eu queria trocar essa grade aqui. Vou ver para trocar. Vocês também vão acompanhar no canal. Porque eu quero trocar isso daqui. Provavelmente tire por aqui. Parece que é presilha. Não sei ainda. Não sei dizer. Eu vou pesquisar para ver. Mas, vem novidade aí também na grade. Outro cromado que tem aqui, ó. Que me incomoda bastante. Galera, vocês gostam de cromado? Fala para mim, vai. Eu não acho que ficou legal no vermelho, não. Mas, tem carro que fica bacana. Deixa aí no comentário. Vamos discutir isso aí também. A princípio, a parte estética. Eu acho que é só isso. Tem um pouquinho de maldade, né? No carro. Ainda preciso pesquisar algumas coisas que dá para fazer. Aqui, ó. A traseira do bichão. Olha o que tem ali, ó. É. 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 Ficou. Ficou animal, né? Vou falar também, tá, galera? Deixa comigo. Galera, esse aqui é o interior do carro. Está aí um câmbio automatizado. Muito gostoso. Vou tentar gravar. Eu não tenho suporte para câmera, tá, galera? Estou explorando esse mundo do YouTube agora. Mas, vou tentar gravar um rolezinho com ele, né? Para vocês verem. Tentar ver alguma coisa. Som da Sony e tal. Volantinho. Tudo mais. É. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A quilometragem. Olha lá, ó. 15.500 quilômetros. Eu peguei ele com... É. Está na reserva. 13.000. 13.000 quilômetros. Foi o que eu peguei ele. Foi quando eu peguei ele. O carro está super inteiro. Tem o teto solar, né? O carro muito bacana. Muito confortável. E muito divertido também de andar. Dizem as más línguas aí. Dizem os boatos que lá no México cantou pneu, hein? Bora. Galera, por enquanto é isso. Quis gravar o vídeo apresentando a máquina para vocês. Vem maldades por aí. Vem coisas diferentes por aí. Olha lá como é que o bicho é da hora. Vem bastante coisa aí. Vou pedir mais uma vez aí para vocês acompanharem o canal. Vai ser bem bacana trocar uma ideia. Próximo vídeo eu vou tentar falar sobre o filtro de ar que eu coloquei no carro. Para vocês terem uma noção de como é, né? Se muda a ronco, se muda a potência. Beleza? Pode deixar comigo. Um grande abraço para todos vocês. Tudo de melhor sempre, galera. Se cuidem. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti